O salário mínimo no ano que vem deve ser R$ 1.147,00. O valor está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O texto foi enviado ontem pelo governo ao Congresso Nacional. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias prevê que o valor do salário mínimo chegue em 2022 a R$ 1.147,00. O valor é apenas uma referência e pode sofrer alteração. De acordo com o documento, o crescimento do PIB em 2022, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil, deve ficar em torno de 2,5%. Já o IPCA, indicador oficial da inflação, deve ter alta de 3,5% no próximo ano. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias estima ainda que o déficit fiscal em 2022 chegará a cerca de R$ 170,00,400,000. Segundo o secretário especial de Fazenda, a previsão de um resultado negativo das contas públicas justifica a necessidade de reformas estruturais e de uma política de austeridade fiscal para os próximos anos. Uma mensagem aqui importante é de que o zelo fiscal e a busca de reformas estruturais é saudável para o país, no curto, no médio e no longo prazo.